Ai, mais uma coisinha. Se você tem contato com esquerdistas, lembre-se de uma coisa muito importante. Não existe possibilidade de argumentação racional com essa gente. Eles são seres primitivos, como as amebas, e portadores de alguma síndrome ainda não descoberta pela medicina. Quem, nessa altura da vida, acha que o venezuelano Nicolás Maduro é vítima dos Estados Unidos e que o vigarista cachaceiro de nove dedos é honesto? Francamente, deveria ser estudado em laboratório, debaixo de microscópio. Por isso, não discuta com esquerdista. Quando você discute, você já foi derrotado de cara. Ele conseguiu roubar o seu tempo. Isso, no fundo, é o que ele queria. Roubar. Roubar alguma coisa de você.